Dorme, meu menino, a Estrela d'Alfã Já a procurei e não a vi Se ela não vier de madrugada Outra que eu souber será pra ti Outra que eu souber será pra ti Outra que eu souber na noite escura Sobre o teu sorriso de encantar Oh, meu amor, não dormes hoje? Calma, Helena, calma. Só um barulho. Tchau, tchau.